Eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância do Ministério Público trazer um tema tão importante como este para o debate. É importante enxergar que para o mesmo crime, o homem negro vai pegar um a dois anos a mais que o homem branco. Então o problema é muito sério. Hoje precisamos enxergar que a justiça não é igualitária, então precisamos cutucar o assunto e enxergar que se pensamos o mundo ao inverso, agora imagina que tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso e que todas as suas referências históricas fossem só com personagens negros. Os inventores, os pioneiros, os cientistas, até mesmo quando você abre a televisão, todos os protagonistas dos desenhos animados são negros, os reis, rainhas, princesas são negros. Na novela, a única vez que vemos a mulher branca é como faxineira ou como amante que destruiu os casamentos dos ricos negros. E o homem branco é só o criminoso, o safado, o traficante de droga. Como seria essa sociedade, enxergar que o papa é negro, o Deus, o ser supremo, e que dentro dos livros didáticos só tem uma narrativa afrocântrica mostrando que os brancos foram escravos. Como seria esse mundo? Não seria cruel, chocante, destabilizante? Pois é, o fato de falar que somos de mimimi, de victimização, de querer cotas, de querer igualdade, não é uma brincadeira. Estamos mesmo vítimas e temos muitas razões para chorar de mimimi, porque realmente a situação é muito péssima e muito desigualitária. Estamos só numa fase de pós-escravidão, então ainda não é só uma lei aorrea que vai resolver tudo. A favela, para mim, é uma maneira de enxergar o quanto o povo negro teve que se virar depois da escravidão. Hoje precisamos também cutucar, enxergar, que precisamos reparar. Se durante 400 anos as vidas dos negros não importavam, não podemos acreditar que hoje eles importam. Quando escutam um bandido bom é um bandido morto, até onde um negro bom é um negro morto? Porque quando um negro é matado na rua, as pessoas pensam que ele é bandido. Ele nem tem a oportunidade de ser visto como inocente. Porque a narrativa da mídia incentiva só o negro no papel do criminoso. Então precisamos hoje trazer por dentro essa empatia, essa compaixão, esse debate, enxergando que a geladeira foi inventada por um negro, o marcapasso foi inventado por um negro, o celular, a antena parabólica, tem muitas coisas para contar sobre o povo negro que possa dar dignidade para ele. Cadê a Beyoncé brasileira? Cadê a Oprah Winfrey brasileira? Cadê o Barack Obama brasileiro? Cadê o Spike Lee brasileiro? Nos Estados Unidos temos 13% de negros, 13%. No Brasil é o segundo país a ter a maior população negra do mundo, depois da Nigéria, com 54% de negros. E temos só 4% de negros na televisão brasileira. Então está lá o preconceito, porque a novela educa muito mais que os livros didáticos, educa muito mais que os pais. Então precisamos colocar na narrativa da novela juízes negras, governadores negros e não gotinhas de diversidade. Precisamos colocar 54% de negros na mídia, no Congresso, no Senado, nos bores executivos das empresas. E eu faço um trabalho de mostrar o quanto as empresas que reequilibraram sua diversidade aumentaram de 35% sua rentabilidade. Por quê? Porque se você deixa só homens brancos da FGV, Mackenzie e PUC, desenvolver os produtos e as necessidades de um país que não tem muito a ver com eles, eles nunca vão conseguir falar com esse verdadeiro público brasileiro. O fato de trazer mulheres e negros dentro dos bores executivos, dentro de todas essas empresas, aumenta o fato de pensar, de desenvolver, de criar, de inovar com as verdadeiras necessidades da população brasileira. Então, hoje é tempo para o Brasil enxergar o potencial dele se tornar a primeira potência mundial. Quando ele vai parar de colocar 400% de juros nos bancos por ano, para um negro querer empreender, ele tem que devolver 400 vezes o dinheiro que ele pegou no primeiro ano. Qual é esse business plan? Qual é esse planejamento econômico? É impossível. Então, o Brasil está se cortando de todos esses talentos, de ter todas essas pessoas que têm um potencial enorme de agregar valor à sociedade, mas eles não conseguem ter as oportunidades. Então, o meu trabalho é mesmo palestrar, escrever para a Serafina, para a Cláudia, para várias revistas sobre esses assuntos. Serafina, Serafina, Serafina.